Olha a cação maravilhosa do Pagode do Axé do Bahia, eu sou o Pagodão O Axé do Pagode de Salvador, Bahia, pra todo o Brasil, eu tô gravando ao vivo Que gostoso, maravilha isso gente, que sucesso é as gravações E as CDs, as gravações desse Pagode Ela tá se achando demais, né gatinha? Fazendo cação pra você assim, ó, mão do joelho, pra frente Mão do joelho, pra frente Mão dos joelhos, pra frente Pra frente, luta Pra frente, luta Pra frente, luta Mãzinha para o alto, novinha de cima 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 O que é a galera que vai cantar da família, ela mostra que fica assim ó Ela faz o que? Tem o direito de que amor? Senta, 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 tem direito de sentar 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 Mãzinha para o alto novinha disse Mãzinha para o alto novinha Mãzinha para o alto novinha Mãzinha para o alto, só tenha Tchau, tchau, tchau